Olá pessoal, Ariela Maia aqui. Hoje trago para vocês inspirações de banheiros e lavabos que você pode fazer aí na sua casa, decorar o seu banheiro ou até mesmo para você que está reformando, esse daqui é um lavabo já aqui. Um banheiro, eu não gosto muito dessa proposta, desse ladrilho estampado e nem do box verde. Eu acho que o box transparente e um banheiro mais clean, igual esse, sem muitos detalhes, eu prefiro, né? Mas para quem gosta, o ladrilho é uma opção também, bem decorativo aí para você colocar. Eu já prefiro assim, bem clean. Já esse daqui, ele ficou, é um lavabo, aparentemente é só um lavabo, mas ele ficou bem interessante com plantinhas, cai bem aí numa proposta borrochique, até mesmo escandinavo. Esse daqui também ficou super escandinavo, gostei dos detalhes de madeira, o revestimento também super bonito, gostei bastante. Aqui, mais proposta com o ladrilho, né? É interessante porque o banheiro é todo clean, né? E aí só o ladrilho ali nessa parede para dar o destaque e o espelho também, bem diferenciado, né? Já esse daqui, mais uma proposta super clean, gostei dos armários, só não gostei do box, né? Dá mais privacidade, mas eu prefiro o box transparente e você fechar a porta do banheiro. Já esse daqui, a proposta é legal, né? Esse ripadinho aí na horizontal ficou bem interessante, mas nesse caso eu colocaria um vidro na parte de lá, né? Da área do box, para preservar mais esse material. Já aqui é o box transparente, mas é só uma folha de vidro, né? Não tem a porta. Ele é só uma folha ali fazendo aquela separação para proteger. Bom, para quem é comportado no banho funciona, para quem espalha água para todo lado não costuma funcionar, não. Aqui uma proposta também diferenciada, bem moderna, né? Bem contemporânea, ficou bem interessante também, para quem gosta mais escuro. Eu prefiro assim, mais clean, né? Aqui dá para perceber que é banheiro de apartamento, né? Sempre que tem esse shaft ali no box, é apartamento. Esse shaft é onde desce todas as tubulações, né? Ali de todos os apartamentos. Então, sempre tem esse detalhe. Aqui eu gostei bastante dos nichos, a bancada, a esculpida. Para banheiro, tanto para o banheiro quanto para a cozinha, não é tão legal por conta da manutenção, né? Já aqui, um banheiro bem simples. Particularmente, eu não gosto desses conjuntinhos de tapete. Principalmente esse na tampa do vaso. Eu acho anti-higiênico. Muitas pessoas utilizam, mas particularmente eu não gosto, eu não usaria. Já aqui, esse revestimento diferenciado na parede do chuveiro é muito usual. Muitas pessoas gostam de colocar esse revestimento. Eu gostei da janela. Aqui uma proposta diferenciada para um lavabo, bem interessante, né? O lavabo é um banheiro que você pode ali fazer uma decoração diferenciada. Ele pode ser completamente diferente do restante da decoração, né? Da casa. Ele pode ser diferentão, né? Aqui mais um lavabo, particularmente gosto muito do espelho Adnet, né? Que é esse espelho redondo com alça. Gosto bastante. Aqui, esse banheiro também todo clean, todo clarinho. Eu gosto muito, né? Quero fazer o meu mais assim, nessa proposta mais clean. Porém, eu gosto também com o box diferenciado, igual esse, né? O banheiro todo clarinho, mas um revestimento amadeirado no box, né? Fazendo esse L, ou que seja o box inteiro. Eu gosto bastante ali de diferenciar essa parte do box. E esse daqui também achei super legal, olha. O piso amadeirado ali em todo o banheiro e subindo a parede de fundo. Fica muito legal, eu gosto muito dessa proposta, o box ali transparente, super legal. Aqui mais um lavabo, muito bonito também. A decoração tá perfeita, não tem nada em excesso, né? Bem interessante uma decoração ali com plantinhas, bem legal. Aqui colocaram quadrinhos, não tem plantinhas, mas tem os quadrinhos ali decorando. E a parede do banheiro com esse amadeirado, tipo de demolição, né? Madeira de demolição. Já que um revestimento, se for um revestimento pequenininho, tipo pastilha, eu não usaria nem no banheiro, nem em lugar nenhum. Esse daqui parece ser pequenininho, né? Mas pode ser só uma imitação. Eu não usaria por conta de rejunte, né? Que tem demais. Esse daqui parece que é todo pintura, né? O revestimento ali do box, parece que era branco e foi pintado de azul. Você tem essa opção, você pode pintar, né? Se você enjoou do revestimento do seu banheiro, não precisa quebrar. Você pode pintar com a tinta epóxi, né? É uma tinta super resistente, muito indicada pra esse tipo de pintura, né? Ela adere super bem ali na cerâmica, né? Num revestimento, num porcelanato. Superfícies lisas. Ela adere super bem, então eu acho que é uma ótima opção pra quem enjoou já do revestimento e quer dar uma nova cara, né? Pro ambiente. Aqui também a pintura meia parede, ali nos revestimentos, né? E a bancada de concreto, acho super legal, né? Combina com estilo industrial, combina com estilo rústico. Eu gosto bastante, a minha vai ser de concreto, assim. Aqui o vaso preto eu não colocaria no banheiro principal. Aquele banheiro que a gente usa sempre, eu não colocaria por uma questão de saúde. Vaso preto, ele fica bonito, mas eu colocaria num lavabo que a gente vai usar ali, lá de vez em quando. Aí eu colocaria, mas no banheiro da casa que a gente usa todo dia, eu não colocaria, não. Essa proposta aqui também é bem simples. A gente vê que é bem simples o armário ali, a cuba oval, tudo bem simples, mas bem clean, bem bonitinho. Aqui, um banheiro com bastante personalidade, tem os quadrinhos, tem o revestimento amadeirado ali no box, que eu gosto bastante, né? Um espelho com armário, iluminação, tá tudo bem bacana, bem bonito. O que você achou dessas inspirações? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e não esquece do like. Muito obrigada e até o próximo! Até o próximo!